Isso daqui é um nivelador de bolos. É um objeto que você vai usar para cortar todas as fatias, todos os discos do seu bolo na mesma espessura. Isso faz com que as fatias fiquem super bonitas, porque todas as massas vão ter a mesma espessura. Você até pode, esse não é um item indispensável para você começar a fazer bolo, você até pode usar uma faca desse tipo, bem grande, para cortar as fatias e mais ou menos elas vão ficar na mesma altura. Mas isso daqui é super baratinho e eu indico que você tenha um, tá? Vou exemplificar aqui com a forma. Você vai colocar na mesa, né? Deixa eu colocar aqui na mesa, numa superfície. E você vai definir, isso daqui ela se move para cima ou para baixo e você vai definir a espessura do bolo que você quer. Como eu já mencionei aqui para vocês, eu gosto muito de 2,5 cm de espessura de bolo para que ele fique um bolo alto. 4 camadas de 2,5 cm. Então você vai fazendo assim e assim você consegue todas as camadas na mesma espessura. Isso aqui é muito legal para quem, até mesmo para quem está começando. Mas como eu te falei, não é indispensável. É legal, mas você também pode usar uma faca, tá bom? Então, vamos lá.